Sigma Nu é uma criptomoeda voltada para a comunidade que une as pessoas em torno de uma paixão compartilhada pela tendência masculina Sigma e Cães Husk. Com a transparência e envolvimento da comunidade, Sigma Nu permite que os usuários opinem na direção da moeda. Se você quiser saber um pouco mais desse projeto, vem com o Galchão! Fala gauchada pra lá de bagual! Gaúcho novamente aqui com vocês e hoje a gente vai estar falando sobre a criptomoeda meme Sigma Nu, ou o token meme Sigma Nu, como vocês preferirem. E antes o Gaúcho pede que vocês dêem aquela ajuda para o Galchão e se inscreve no canal, prende o dedo no like e ative o sininho de notificação para você estar a par do que está acontecendo no mundo de criptomoeda e jogos NFT. Sem mais delongas, a gente vai estar falando aqui sobre o Sigma Nu, já temos o contrato deles aqui e vocês podem estar adquirindo ele ali na PancakeSwap. Ou na Poconha, a gente já vai estar mostrando para vocês ali. E aqui fala um pouco, conheça a primeira moeda Sigma Nu da internet. Temos algumas curiosidades sobre o Sigma Nu, este token que foi lançado na PancakeSwap. A Sigma Nu é uma criptomoeda voltada para a comunidade. Por que, Gaúcho, que ela é uma criptomoeda voltada para a comunidade? O Sigma Nu tem a tendência de estar sempre postando novidades, segundo o que eles falaram. E a comunidade pode estar participando das escolhas desta criptomoeda, desse token MMA na comunidade. Com a transparência e desenvolvimento, a comunidade da Sigma Nu permite que os usuários opinem a direção da moeda. O resultado é uma comunidade apaixonada e dedicada a tornar o Sigma Nu uma parte significativa da internet. O Sigma Nu tem um rendimento para todos os titulares. Todos os holders vão estar ganhando uma porcentagem. Aqui fala que a Sigma Nu recompensa seus detentores com distribuição de 1% de todas as negociações feitas na PancakeSwap, nas compras e nas vendas. Quando você compra e vende tokens, é cobrado um imposto de 6%. Eles têm uma taxinha de 6%, sendo que 1% é distribuído aos detentores. E 2% vai diretamente para a pool de liquidez do projeto. E os 3% restantes vão estar alocando para fins de marketing. Então, isso que a gente está focando em um marketing bem pesado para o projeto estar crescendo. Aqui fala um pouco sobre os impostos, sobre as taxas de compra e venda na PancakeSwap. Quando você comprar ou vender tokens da Sigma Nu, é aplicada uma taxa de 6%. O que beneficia o ecossistema da Sigma Nu para ele estar crescendo e estar distribuindo 1% para os seus holders. E assim vai estar gerando automaticamente negociações dentro do projeto. E finalmente, 3% dos restantes serão alocados, que nem o que eu já falou, para o marketing. Você pode estar comprando já aqui na PancakeSwap. Já está liberado aqui, você pode estar olhando Sigma por BNB ou como vocês preferem estar comprando. Você já pode estar comprando aqui, ele foi lançado recentemente e está com uma mega tendência de alta. Está só subindo. Você pode estar acompanhando ali. Temos aqui o Twitter deles com mais de 3 mil pessoas, quase 4 mil pessoas, seguidores. Você pode estar acompanhando aqui. Já tem listagem na Coengeco aqui. Eles estão anunciando aqui. Você pode estar olhando. Temos aqui o lançamento que teve na PancakeSwap. Então, acompanhe o Twitter deles ali. Aqui temos um pouco sobre a visão, a história. Eu peço que vocês dão uma olhada aqui sobre a visão, sobre a tecnologia. A Sigma Nu é uma criptomoeda que foi criada com uma equipe de entusiasta para estar alavancando, trazendo benefícios para a comunidade. E a visão aqui do Sigma Nu é se tornar um player líder na indústria de blockchain. Eles querem estar fazendo e promovendo a liberdade financeira e democratizando o acesso ao mundo das criptomoedas. Seu sistema exclusivo de tokenomics que recompensa os titulares e com as recompensas de 1% da compra e da venda. Fala um pouco sobre a tecnologia deles, as parcerias deles aqui também. Que eles tiveram a venda, a pré-venda aqui na Pink Sale e a DexVin que você pode estar olhando aqui também. Temos as mídias sociais deles aqui, o Telegram e o Twitter deles aqui também. Vocês podem estar acompanhando aqui que a gente tem também o roteiro deles aqui. Fala aqui um pouco sobre o desenvolvimento, o conceito de construção da comunidade, a criação e distribuição de tokens, as parcerias e colaborações, marketing, entre outras coisas ali. Na fase 4 temos a governança e o desenvolvimento comunitário. Fase 5 é a expansão e a adoção. Então você pode estar olhando aqui, a fase 5 é bem interessante. Expanda a adoção do Sigma Nu além da comunidade de memes, visando usuários e empresas comuns. Você pode estar acompanhando aqui também o roadmap deles. E aqui na Pocoin, você pode estar acompanhando que ele foi lançado recentemente. Teve aí o lançamento, sempre tem aquela queda que a gente sabe. Sempre quando vão comprar um token, a gente sabe que a gente nunca deve comprar quando ela está no pump, que está lançando ali. Pode ver que teve o pump, ela dá as quedinhas e depois ela começa a subir de novo. Pode estar adquirindo o token que a tendência é vocês ainda conseguirem fazer uns trades ali. Pegar ali algumas porcentagens, uns 40%, 50%. Assim que funciona um trader básico. É bem tranquilamente ali. Claro que você tem que ter uma análise, saber analisar basicamente ali como é que funciona. Temos aqui também o documento técnico deles, que é o papel branco. Você pode estar lendo aqui. O Gaucho não vai ficar lendo todo o papel branco. Mas aqui vai estar falando bem sobre o projeto. Você não está entendendo como é que funciona, qual é o objetivo deles aqui. Como é que funciona a governança orientada pela comunidade. Aqui fala um pouco sobre o Sigma Nu é governada por sua comunidade de detentores. Que tem o poder de votar em propostas e decisões relacionadas ao futuro desenvolvimento da direção da criptomoeda. Essa abordagem é votada para a comunidade e garante que os interesses dos detentores sejam levados em consideração. E promove um senso de propriedade e engajamento sobre os membros da comunidade. Então quem for holder, quem for detentor do token vai poder estar participando do projeto tranquilamente. O que o Gaucho não queria estar trazendo, falando sobre o Sigma Nu é mais esse token. Um vídeo bem rápido apresentando o projeto. Para quem quiser estar adquirindo o token já está disponível aqui na Pocoin ou na PancakeSwap. O Gaucho vai deixar os dois links aqui para vocês ali lá na descrição do vídeo. Para quem quiser estar adquirindo aí, sinta-se à vontade. Peço também que vocês entram ali no Twitter deles também. E aqui no Telegram deles. É legal você participar das comunidades deles aí que vocês vão estar a par do projeto. O que o Gauchão queria estar falando sobre o Sigma Nu era isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais desse projeto, mais desse meme token aí, né? Que foi lançado recentemente. Quem quiser estar pegando o hype ainda está na hora certa. Quero agradecer a todo mundo, desejar um forte abraço e até o próximo vídeo.